Olá pessoal, segue mais o vídeo, hoje eu vou apresentar uma miniatura incrível de um carro muito lindo, um Corvette Pace Car da Greenlight na escala 1.64. Essa é uma miniatura comemorativa dos 25 anos do Corvette de 1953 a 1978, é um Pace Car utilizado na Índia, muito lindo mesmo, oficial Pace Car. Eu tive o privilégio de fazer uma viagem a trabalho e ver esse carro um por um, inclusive tem um vídeo desse carro um por um, um carro utilizado como Pace Car mesmo, no museu da GM em Detroit que eu fiz, é bem legal. Olha que lindo, a qualidade dessas miniaturas da Greenlight é muito bacana, a cartela é muito linda, pneus de borracha, acídio de metal, pintura sensacional, o nível de detalhes é incrível mesmo. A cartela é muito ruim, mas eu vou conseguir mostrar aqui tudo que está escrito certinho, descrição do motor, eu não abri essa cartela, mas o capô ele abre, eu não tenho local para expor, as lanternas são de vidro, escrito Corvette, a placa USA, olha o nível de detalhamento, edição limitada, diecast, metal, classics, chassi de metal, numerado, muito lindo mesmo, já tem um tempo que eu adquiri essa miniatura, Corvette oficial Pace Car, no 62º anual a Indianapolis, das 500 milhas de Indianapolis, olha que legal, bem legal, bem legal, né, muito legal, uma miniatura Collector, né, vai escalar 164, muito bonito mesmo, fiquei muito feliz em poder encontrar e ter essa miniatura na coleção, lá em Indianapolis 500, para quem gosta de automobilismo, para quem gosta de Corvette, é muito legal, né, no meu caso eu gosto muito dos dois, né, tanto do automobilismo como do Corvette, eu achei muito lindo essa miniatura, muito legal, o nível de detalhamento é incrível, qualidade é sensacional, tá aí, é uma miniatura que há um tempo eu estava querendo apresentar aqui no meu canal, objetivo concluído, tá aí pessoal, se gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Garagem do Chico, até o próximo vídeo, valeu!